Salve galera, beleza? Galera, tamo aqui na conta da série de noob, a pro, a conta que eu comecei do zero E galera, dá uma olhada nisso aqui, eu tô com 14 vitórias seguidas, eu estou a 101 milhões de completar 1 bilhão de fichas Será que nesse vídeo a gente vai conseguir? Não sei rapaziada Será? Só sei que no último vídeo, se eu não me engano foi no último vídeo, a gente conseguiu conquistar o anel de Berlim e vamos pra cima Se você não viu galera, eu comecei essa conta do zero, tem tudo gravado, tudo do zero até essa quantidade de fichas Então maratona que tu vai aprender a jogar, tenho certeza, se tu não aprender, vou ser sincero Pode mudar de jogo, vai pro Playfair, viu? Porque o Itaubal Pão não é pra você Olha o noobropelão Tenho certeza que você vai aprender, ó, vamos jogar aqui, ó, pegamos o Teboss Não vai de branca, beleza, não foi de branca Galera, eu queria continuar essa sequência minha, só que é o seguinte O jogo já tentou atrasar meu troço, né, porque ó, pode ver que eu não tenho direito de escolha Então vou dar uma porrada aqui, ó, opa, beleza, caiu uma, hein Caiu uma listrada, ó, 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 deu riso, ó, lixo Olha lá rapaziada, nossa, calma aí então seu comédia, seu lixo Vocês viram que eu tava, vocês viram que eu tava lá na humilde, né rapaziada, o cara começou a me Me desmerecer Demorou comédia Moleza, putz galera, eu mexi numa, não era, eu não queria ter mexido na preta assim, vou ter que mexer de novo então aqui agora, ó Ó Hum, galera, deu ruim, hein, mano Complicou Caramba, e agora, onde eu vou pegar essa preta aí Seguinte, vou ter que jogar aqui, ó, pra aqui na, na marrom Eu vou pegar aqui a laranja, ó Será que eu pego o jeito? Tirei a laranja, mexi na vermelha Nossa, galera, aí é foda, aí Ah não, galera, estraguei meu jogo, mano Ah, mano, onde eu deixei, ó, véi Mano, que cara, nossa, tô na maldade esse cara aqui, mano Eu vou colar essa bolinha aqui, ó Coladinha, coladinha, coladinha Nossa, galera, eu tô puto com esse cara, mano Na moral, esse cara me deixou É difícil eu ficar bravo, vocês sabem Aham E esse cara me fez eu ficar bravo, nossa Esse cara é um lixo, mano Por que você fez isso, mano? O que você mandou o chat pra mim, mano? O que eu fiz pra você, véi? O cara vai mexer na preta, mano Nossa, como a jogada dele já descolou o jogo, mano Aí é foda, galera Pô, mano, a preta passa no meio Mano, eu devia ter colado um pouquinho mais a preta, véi Mano, esse cara é um lixo, véi Olha o país dele Ele sabe tomar no c** quem é desse país Todo mundo, todo mundo Ai Se você já foi algum dia também Vai tomar no seu c** também Nossa, que raiva que eu tô já, véi Ouvindo a mão humilde gravar o vídeo aqui Esse cara já começou a me intimidar Desde o início, mano Agora já é, ó O cara vai... Nossa, mano Nem pra mim dar... Mano, eu devia dar um toquinho a mais na preta Pra ela ficar bem coladinha Que ela não ia passar no meio Assim ele teve sorte que passa no meio Isso aí, ó Já era, mano Nossa, que raiva, véi Mano, que raiva Olha rodando o taco, mano Isso é um lixo, mano Nossa, eu não vou falar Senão vou ser cancelado, mano Na moral, é... Pode dar risada Isso, dê risada, véi Dê risada mesmo, mesmo, mesmo Você merece ganhar Você merece Na moral, você merece mais que eu Porque eu vou te falar Não vou nem falar Não, eu não vou falar Senão vou ser cancelado Mas eu não vou Eu vou me segurar Vou me segurar Na moral, vou me segurar Senão já era Vou me segurar, mano Pra não falar o que eu penso Do cara que mora na Barra In Eu vou me segurar Ai, mas você já tá dando Eu tô nem aí, ó E aí, o lixo errou ainda, ó Bateu no biquinho? Você errou, não Sai, toma no... Galera, eu vou pausar o vídeo Eu vou esperar Dá o tempo pra ele esperar E eu volto a gravar Eu não vou, não Duas horas depois Ó, voltei só pra ver o replay E vou sair de novo Vamos lá Voltei de novo Ah, caramba Já era Mano, eu queria... Se eu ganhar cinco partidas a seguida Eu chegava no zumbi Só que agora já não dá pra me enxergar no zumbi Não vou ganhar cinco partidas Eu perdi minha sequência de vitória Já não quero mais nada, mano Eu quero que... Eu quero mais de branco Mas não vai, né? Não tô nem aí, mano Já, mas... Eu quero nem saber nesse cara Eu vou pegar uma porra da Camboja Que merda é essa Camboja, mano Camboja Nome de... Sei lá, mano Camboja Camboja Que nome de que, Camboja? Ô, seu Camboja Camboja Isso é um Camboja Sei lá Que raiva, mano Não, me desanimou já Estragou meu dia já, mano Esse cara lixo lá Estragou meu dia, mano Meu Deus Nossa, eu não acredito que eu perdi com um cara daquele, velho Nossa, eu não vou aceitar nunca que eu perdi com um cara daquele, mano Não vou, galera Eu vou ficar triste pra sempre Depois dessa... Essa derrota que eu tive Já não... Já não... Já não tô... Já não... Nossa, eu já não tô muito bom Das ideias Aí vai, tudo que eu faço dá errado É foda Não rela na vermelha Galera, eu não acreditava Eu não tô nem aí mais, não Que se foda também Que se foda, cara Isso vai de branca Ah, não, galera É, a pior coisa que eu fiz foi ter escolhido gravar, mano Agora, velho A pior coisa, mano Minha pior decisão dos últimos anos, mano Olha aí Ah, não, velho Eu tô começando a ficar até arrepiado de raiva, velho Como é que eu tô com o salame, mano? Ah lá, eu perdi, velho Ah, mano Ah, galera, eu perdi duas seguidas, velho Eu tava com... Eu tava 14 seguidas ganhando só, velho Perdi, mano Ah, não Não aguento perder, não, velho Ah, eu vou chorar Ai, eu vou chorar, é sério Vou chorar, velho Nossa, eu quero muito chorar Ai, quero chorar Ai Ai, quero chorar Vou chorar Não, eu tô me segurando Nossa Nossa Se eu perder mais o meu, eu choro Olha, eu tô me segurando Olha Olha, meu Deus Ah, aí, agora entra tudo, né Pra tomar no cu Agora que eu já perdi Não importa mais nada Não quero nem saber, não Vai ser só pancada aqui, ó Tô nem aí Ah, Guigo, você... Ó Tô nem aí mais, ó Olha lá, tranquei tudo já, né Meu Deus, mano É daqui pra pior, meu irmão Não passa Nossa, galera É inacreditável, rapaziada Não, chega a ser inacreditável, velho Olha isso aqui Olha, pior que eu não vai... Ah, mano, a moral, velho Essa minha vontade De dar uma porrada Uma porrada Eu me segurei Mas na próxima não vai ter... Não vai ter... Não Só falta esse cara me acertar ainda, mano Ah, não, rapaz Ai Ai Ai, eu vou chorar Ai Tô ficando arrepiado De raiva Ai, me segura Ah lá, só tem duas bolinhas, mano Ah, não, galera Ai, eu vou chorar, velho Ai, eu vou chorar de verdade Ai, não aguento mais jogar o itubol Na moral, vou perder três seguidas, mano Na moral, não valeu de nada Olha, eu tô com 800 milhão, velho Eu tava com 900, galera Na moral, mano Eu não tô nem... Eu quero que você acerte mesmo Eu quero que você erra, não Olha lá Lixoso, galera Eu não quero nem gravar mais, mano Amor, ó Toma no... Demônio In the end tonight Take over your mind Let's play